Você já conhece a Sodiê? Pois é, a Sodiê tem mais de 300 lojas no Brasil e duas lojas em Orlando e aqui em Porto Alegre você encontra a Sodiê na Ottonie Maier, na Zona Sul. A Sodiê tem os melhores doces, os melhores salgados e trabalha só com produtos da Nestlé. Para vocês terem uma ideia, a Sodiê foi a que serviu de inspiração para a novela A Dona do Pedaço. Porque a história da proprietária da Sodiê, a Dona Cleusa, é muito semelhante à história da protagonista da novela e foi inspirada na história dela, que foi feita essa novela, que todo mundo amou e a gente ficava babando por aqueles doces, pelas tortas, que eram todas Sodiê. A Sodiê atende na loja presencialmente e também tem delivery. E é o lugar perfeito para nós comprarmos o kit festinha, para uma festinha pequena de aniversário, para comprar aquela torta maravilhosa e comprar também salgadinhos para deixar congelado na nossa geladeira e comer quando der vontade. Experimente você também a Sodiê e se apaixone.